Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar essa carne assada na panela de pressão que fica desmanchando e um molho delicioso de vinho com maçã e tomates pelados. Temperamos a carne com sal, pimenta do reino, colocamos folha de louro, maçãs, as maçãs você pode deixar elas assim, mas inteirinhas que elas vão desmanchar, é só tirar a casca e o miolo. Vamos pôr canela, cebola que também vai desmanchar, vinho tinto, um caldo de galinha caseiro, vou deixar aqui na descrição se você ainda não viu esse vídeo, tomates pelados ou você pode usar também tomates e molho de tomate, vou deixar as substituições certinhas na descrição do vídeo. E o caldo de legumes, vou só passar a faca e deixar nesses tomates, mas eles vão praticamente desmanchar. Depois que pegar a pressão, você pode diminuir o fogo e deixar por 20 minutos. E olhem isso, está um cheirinho aqui, humm, as maçãs, os tomates e as cebolas praticamente desmancham, criando um molho maravilhoso. E vamos finalizar com cebolinha fresca. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. E olhem isso, como a carne está desmanchando, não precisa nem de faca. Tchau, tchau!